Bom dia, meus amigos do Facebook, tudo bem? Das redes sociais. Hoje, nesta manhã, eu decidi fazer esse vídeo e eu já quero começar, meus amigos, pedindo a ajuda de vocês. Me ajudem compartilhando esse vídeo, certo? Existe uma necessidade, existe uma urgência, existe uma emergência. Então, eu já quero começar pedindo a vocês que me ajudem a compartilhando esse vídeo para chegar nas pessoas que precisam ser chegado. Nossas queimadas, hoje pela manhã, eu coloquei uma nota escrita nas minhas redes sociais que a nossa queimada já não é mais aquela que um dia foi, infelizmente. E nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, muito difícil. E o que nos resta dentro de nós é um grito de socorro. Então, enquanto nós temos vidas, esse grito de socorro tem que existir e ele tem que ser ecoado nos quatro cantos. Todos nós sabemos que está havendo uma série de assaltos nos lares, infelizmente. Existe uma quadrilha que está agindo nos lares dos cidadãos, querendo roubar a paz, não só roubar os bens materiais, mas a paz das pessoas. Onde o nosso lar nós tínhamos como algo que nos guardava, algo de segurança era o que nós tínhamos, que era o nosso lar. Mas hoje, infelizmente, a gente já não pode dizer mais a mesma coisa. E aí eu pergunto, para onde nós vamos? Onde nós temos que ficar é dentro do nosso lar? Como todos vocês sabem, semana passada, infelizmente, eu e o meu esposo, nós sofremos um assalto dentro do nosso lar. Fomos coagidos por três meliantes, infelizmente, que nos fizeram refém e fizeram aqui uma atrocidade. Levaram aqui o que podiam e o que não podiam. Até as nossas alianças eles levaram, fizeram um rapa dentro da minha casa. Graças a Deus que nos deixaram com vida. Glória a Deus por isso. Isso já nos alegra muito. Na mesma semana passada fizeram um assalto em uma outra casa que passou no Diolho em Horizonte. No mesmo dia, assaltaram lá na base também. São só casas de pessoas de bem, gente, pessoas, cidadãos que levam a vida para trabalhar, que vivem uma vida de seriedade, que vivem uma vida de honestidade, que vivem em função de trabalhar e fazer o bem para o próximo. E, infelizmente, ontem à noite, mais uma vez, esses bandidos também vieram, mais uma vez, assaltar dessa vez a casa do meu irmão. Infelizmente, houve até tiro, mas eu louvo a Deus, porque o Senhor guardou a vida do meu irmão e a nossa vida. Então, eu decidi, nessa manhã, gravar esse vídeo pedindo socorro às autoridades do nosso município, aos vereadores. Eu creio que esse vídeo vai chegar aos nossos vereadores, não só à nossa vereadora Tatiana Nogueira, ao nosso prefeito Nezinho Farias, ao nosso secretário de segurança do município. Queimadas pede socorro, nós estamos se sentindo abandonados. Acontece um assalto na nossa residência e o carro da polícia vem chegar com duas, três horas depois. Como pode? Isso é triste, isso causa dentro de nós, assim, uma tristeza e uma revolta. De existir pessoas que foram qualificadas para estar no posto de segurança do nosso município, do nosso estado, do nosso país, e quando a gente precisa, não está ali. Então, eu quero pedir aos vereadores da Câmara Municipal de Horizonte, por favor, olhem para a população. Não olhem só para o distrito de queimadas, não. Porque hoje é o distrito de queimada, mas amanhã pode ser outro distrito. Eu peço que olhem para todos os distritos. É hora de ter uma cabine policial nos distritos. Porque só tem na sede, daqui que os policiais se locomovam da sede para socorrer quem está nos distritos pedindo socorro, há pessoas mortas nos lugares. E nós temos que fazer alguma coisa enquanto há tempo. Hoje eu dou graças a Deus porque nós acordamos vivos, mas hoje nós poderíamos estar velando o corpo do meu irmão. E a polícia vem chegar com três horas depois. O que se pode fazer três horas depois de um ocorrido no local? Então, eu quero pedir ao nosso prefeito, Nezinho Farias, nos socorra. Haja com providência na área da segurança. Não só no distrito de queimadas, mas em todos os distritos do município, a qual o senhor é intitulado e responsável a cuidar da população. E eu quero pedir, meus amigos, divulguem esse vídeo, porque, infelizmente, semana passada foi na minha casa, ontem foi na casa do meu irmão. Mas, infelizmente, hoje ou amanhã pode ser na sua casa. Então, vamos gritar socorro enquanto ainda dá tempo, enquanto nós não temos parentes mortos. Nós precisamos de um socorro. Vereadores, gerem leis lá na Câmara Municipal para beneficiar a segurança do nosso povo. O povo precisa de segurança. E todos são pagos com o nosso dinheiro, com o que nós contribuímos, com os impostos que são pagos no município. E nós precisamos desse socorro por parte das autoridades legislativas e executivas do nosso município. E aqui fica o meu grito de socorro. As autoridades do nosso município, as autoridades que estão em eminência, que são os vereadores e o prefeito. Nos ajudem, nos socorra.